Guilty Eu vi ao rei andar de quatro De quatro caras diferentes E quatrocentas delas cheias de gente Eu vi ao rei andar de quatro De quatro caras delusentes E quatrocentas delas de idas doentes Eu vi ao rei andar de quatro De quatro caras delusentes E quatrocentas mortes 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 E quatrocentas mortes